Pulo pra morte? Não, não pulo pra morte não, esses caras aqui ó, eles tão achando Olha o cara aqui Só tô achando mesmo, né? Fala aí Tá achando, só que ele não sabe o que que é o domingo do Dengoso Gameplays, de jogo, combate, esse cara aqui Rival de cabuloso, rival de gozo O negócio é o seguinte galera, hoje nós estamos aqui com mais um Bad Wars Eu tô junto com o Top Line, então se você é um cabuloso, deixa o like pro Dengoso E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, beleza? Então Top Line, o que que você tem pra... O que que você falou que tinha uma surpresa pra mim, pra esse Bad Wars Eu quero saber qual surpresa que você tem, né Top? Hum, é o seguinte, eu tenho um presente, não é uma surpresa É um presente? É um presentão Hum, então quer dizer que você vai me dar um presente Top Line Qual o presente? Você gosta de comida? Eu amo comida, a coisa que eu mais gosto no mundo é comida Não, não é igual o... Gostou? Ah, é uma cama de hambúrguer É... Você gosta de hambúrguer, né? Sim, eu gostei, tá um pouco estranha Tá um pouco estranha, mas não tem problema Mas eu amo hambúrguer Ainda bem que meu medo era você não gostar de hambúrguer Ah tá, relaxa que eu amo Mas então, bora lá, fazer a ponte pro meio Pegar um pouquinho de esmeralda Bora derrotar todos esses caras Porque, nossa, mano, nossa Hoje agora eu vou comer Eu vou comer a cama de hambúrguer de todo mundo O que você acha? Eu acho uma boa ideia Mas tem que me convidar também, pelo amor de Deus Não, Top Gordinho, relaxa Eu sei que você gosta de hambúrguer também Adoro Ó, o cara tem proteção ali, negou A esquerda Ah tá, não, relaxa Deixa eu me suicidar, deixa eu me suicidar e você quebra Não, relaxa Já comi Não Eu não acredito Ah, mano O cara, ele deu um tapa em mim E esse um tapa me matou Ele também me matou Cuidado que ele pode vir pra nossa ilha Só que não, mano Tá de sacanagem O cara me deu um tapa E esse um tapa me matou Eu vou matar logo ele Porque ele é meu vizinho Só que ele tá com Cento Vai, Denguzo Vai, Denguzo Não Consegui Eu vou quebrar Mata Vai quebrando Ah, ele me bateu Calma, calma, calma Vai quebra, quebra, quebra Coma Come, come Comemo Comemo Beleza Agora eu tô fugindo pra nossa ilha Ele tá vindo atrás Ele tá vindo atrás de você? Ele tá vindo Aham Ai, meu Deus Toma cuidado A gente tem que proteger a nossa ilha Lembra disso Você matou ele Beleza Você matou ele Tá, de boa Hum Deixa eu ver Agora, o que eu vou fazer A gente conseguiu eliminar ele Foi de boa Só que, cara Agora a gente vai precisar De Esmeralda Só que, já roubaram todas Nossa, raparam tudo Acho que foi o Grey, mano O Grey, ele tá sem cama Só que ele rapou tudo aqui, mano Rapou tudinho Dá pra ver aqui que ele rapou tudo mesmo Porque, tá com ponte, sabe? Pessoal é rápido, né? Você percebeu? Não, esse pessoal é rápido Mas eles também são rápidos em perder esse jogo, sabia? É verdade É, tem que tomar esse cuidado Porque Lingus e Top Line São os melhores comidores de sanduíche que tem Parece sanduíche, hambúrguer, cara Hambúrguer, mas é tudo igual Não é muito igual, né? Eu também acho Mas tá O Top Aqui, ó Eu vou te dar Quatro Esmeraldas Essas quatro Esmeraldas Você pode comprar o Besidian Eu sei que não vai lotar A nossa cama inteira Só que a gente também Tipo, acho que a gente não vai precisar lotar a cama Tá ligado? É, realmente Você compra o Besidian Eu vou aqui pegar um pouquinho a mais Eu sei que, olha Tem dois caras ali no meio Tem um cara vindo aqui, Linguso Tem um cara vindo aí? Aham Calma aí Calma Não morre, Top Pega ele nas costas Eu tô colocando barreira Vai colocando barreira Vai colocando barreira Porque eu Vou Matei ele Boa, Top Boa Nossa, mano Eu até achei que eu não ia conseguir matar ele Porque você sabe que eu sou uma pessoa um pouco azarada Tanto que teve esses dias, então Meio que eu Eu fui gravar um Bad Wars com Coruja E esse Bad Wars Eu postei ele Mas o que eu fiz Foi simplesmente o quê? Foi morrer Sério? É, eu simplesmente Eu só morria Hum Eu acho que Tem que ser comigo, Bad Wars Entendeu? Pra ter sorte Tem que ser contigo mesmo, hein Tem que ser contigo Matei 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 um Matei um do amarelo Beleza Ele não tá Ele jogou, né Todas as esmeraldas dele no Void Ele é um pouco vacilão Não tem problema Só que agora Deixa eu ver Falta 29 segundos E o negócio é o seguinte, Top O que eu vou fazer? Eu vou dropar pra você Aqui, ó Onde a gente Tá, ó Dropei uma Ai meu Deus Eu juro que eu achei que Que a esmeralda ia cair no Void Só que ela não caiu Então tá de boa Falta 12 segundinhos aqui E eu vou dar mó rapona aqui no meio Toma cuidado também Vamos proteger a nossa ilha Falta 7 segundinhos Deixa eu Nossa, hoje eu tô louco Eu tô com uma skin nova Essa skin ela tá me dando sorte Sabia? Sabia disso, Top? Peraí, por que você tá com skin nova? É, eu tô com uma mudancinha Mudei meu cabelinho Também mudei minha camisa Quem é mais detalhista Já prestou atenção em um dos vídeos Que eu postei com coruja ontem Se eu não me engano Mas, nossa, mano Tô com uma skin muito daorinha E ela é que faz eu ser bom no PVP Ela que cuida, sabia? Ah, tá todo mundo com visual novo Eu também quero Ah, você também quer? Mas outro dia você tava também Com uma skin nova? Ah, eu tava com a da Katsuki Você lembra? Eu lembro Então, aqui, ó Eu já comprei todas as esmeraldas Onde que tá aqui? É, onde que tá? Tá aqui, ó Pega a espada de água Que eu coloquei aqui no baú pra você Sim, só que Aqui, ó Toma Toma Essas esmeraldas E aí você já coloca obsidian E outra coisa que eu vou pedir pra você É ir logo ali No diamante Porque o Aqua Tá pegando todo o diamante Que a gente podia já tá pegando E upando A nossa Nosso negócio de bater mais rápido A gente também podia upar A nossa sharpness E também a nossa proteção Que é uma coisa muito Muito boa, né? Só que agora Hum Tive uma ideia Tive uma ideia muito boa Que eu vou tentar derrotar Esse Aqua Qual é a ideia? A ideia vai ser Eu vou pegar esse último turno aqui De esmeralda Beleza Tem um vermelho logo ali, ó Tá, mas ele não vai pegar nada, não Eu tava dando Dengoso O que foi? Má notícia Má notícia O Aqua tá vindo pra gente Tá, de boa Ele está aí na torre aí De boa Esse é o de menos Eu quero saber Se... Se você colocou as obsidians Coloquei Tudo colocadinho Só que eles tão vindo por cima Eles vão colocar aí Ó, tem uma ideia de torre onde você tá? Quebra isso por costa, por costa Vai Dengoso Não, 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 não Atrás Atrás Não Mata, mata Por favor Por favor, mata Mata Dengoso Matei, matei Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Então top, eu vou dropar aqui, ó Dropa, pode dropar Tá, dropei ali Beleza, tem quatro esmeraldas aí E eu vou continuar aqui no meio Meu Deus do céu Mano do céu Eu achei que a gente não ia conseguir Falar sério pra você Dengoso Dengoso Uma coisa de ferro, né? Porque aí já vai ficar um pouquinho melhor Um pouquinho mais fácil De a gente matar os caras, né? Ah, tá Eu tô aqui agora Eu vou dar uma descida Tô descendo Olha a nossa ilha, viu? Tem um azulinho aí Por favor Tem um azul? É que eu tô Tô na ilha deles Eu posso quebrar? Você quer vir aqui? Pode quebrar Não tem problema nenhum Eu tô aqui E tá tranquilo, mano Não tem ninguém aqui Tem ninguém aqui Não, ele tá indo Pode confiar Ele tá indo ainda Tá Deixa eu pegar aqui Deixa eu quebrar Quebrei Você já quebrou, Top? Infelizmente, sim Tá, deixa eu colocar esses ouro aqui Porque tem muito ouro Não sei como que a gente tem tanto ouro Só que tem um cara indo pra ilha do Aqua, hein? É ele mesmo, é o Aqua Ah, entendi Como é que é De boa Olha só Deixa eu comprar aqui Uma coisa que eu acho boa Que é a maça dourada Eu vou comprar também Uma TNT Porque agora A gente pode derrotar os caras Deixa eu guardar aqui Essas NDP aqui Tá Beleza Enderpill? Enderpill não Falei errado Esmeralda Eu li Eu vi, quer dizer Eu falei Enderpill Só que foi sem intenção Agora a gente tem que derrotar Dois amarelos Que é uma coisa muito Acho que até que fácil E a gente tem que derrotar também O vermelho O vermelho tá com cama Tá Olha E o vermelho tá levando Tá levando coisa na cara Ô Dengoda Sabe você falou que é muito bom? O que? A gente comprar Enderpill Sim, Enderpill é uma coisa muito boa A gente tem três esmeraldas Se eu não me engano Eu tô pegando aqui esmeralda do meio Só que o negócio é o seguinte Top A cama do vermelho foi eliminada E os caras vão tentar focar Nossa A gente já tem obsidian Então quer dizer que a gente vai ganhar O vermelho Ele ainda tá vivo Sabe? Só que o amarelo Ele deu muita sorte Ele comeu né A cama do vermelho pra gente Só que agora O vermelho Ele tá lá na ilha dele Se equipando Só que tá de boa Porque a gente tá com quatro esmeraldinhas O que você acha da gente fazer Comprar a Enderpill Ou esperar eles virem atrás da gente Eu acho melhor a gente ir atrás deles Ah beleza Então Tá Deixa eu descer aqui Não tem problema nenhum É Pronto Desci E agora a gente pode comprar a Enderpill Eu acho que é Não sei O que você acha melhor Onde você tá? Ih eu tô Tô pegando diamante Tem um vermelho aqui Dengoso Deu vermelho aí? Não Calma aí Eu vou tentar matar um Eu acho que outro vai me matar Eu consegui matar um Dengoso Não Mas corre Eu quero matar o último Entendeu? Tô correndo Tô correndo Pode matar Corre Porque eu vou matar o último dessa vez Porque da última vez Eu matei o último Matei Só que foi difícil Sabe? Foi uma coisa difícil Só que aqui ó Tá Já comprei aqui Uma Uma Enderpill Eu acho que ninguém vai vir aqui na nossa ilha Ahn Onde que tá Esse cara do vermelho? No meio Ele tá no meio? Tá no meio Aonde do meio? Ali pra cima ali ó Aqui pra cima? Isso Calma aí que eu vou atrás de você Só pra te dar um suporte Eu quero que você me dê esse suporte mesmo hein Top Só que eu quero saber Aonde tá esse cara? Vê se ele não tá na nossa ilha por favor Ah ele ali Onde? Aqui Cadê você? Aqui Vai reto Vai reto Vai reto aí onde você tá indo Aqui Aham Reto Isso Vai reto Aí continua Continua Vai nessa ilha aí na sua frente Tá vendo essa ponte vermelha aí? Aham Ah ele ali ó Top Top Onde você tá vendo o cara Top? Ali é Dengoso Hum Então quer dizer que o cara acha que ele vai conseguir matar a gente? Gente ele só tá achando porque a gente vai derrotar ele Fácil Fácil E fica olhando porque eu acho que ele pode ter arco Se ele tiver arco vai ser um pouco de um problema pra gente Pelo menos eu acho né Top? Ele não tem não Dengoso Ah ele não tem não? Então tá Vamos Vamos vir aqui Ele tem sim Nossa Calma Você tá colocando Boa Dengoso Mata Dengoso Mata Matamos Aê Boa Foi muito fácil E a gente ganhou esse Bad Wars galera Então bora lá pra outra partida Então galera Tamo aqui na segunda partida E a gente tem a nossa linda cama de sanduíche Eu tô com muita fome de comer as outras camas E Top Você tá com fome também? Eu acho que você tá Hum Aí depende Sabe por quê? Me fala porque você depende que tá com fome Porque se for no jogo Eu já comi bastante cama Agora se for na vida real Eu tô com fome demais Você tá com muita fome Top Eu tô Você não quer me dar uma pizza não Dengoso Não Não Essa cama aqui ela não é de pizza não Ela só é de hambúrguer Você pode Você pode comer alguma coisa melhor né Sabe Não que pizza seja ruim Sabe Mas Tá Vamos quebrar esse cara aí ó Deixa eu quebrar aqui já Aí vou comer a caminha Ah Top Você não fez isso Top Tá Já acabamos de comer a caminha desse cara E bora derrotar ele Já foi? Ih não foi Já foi um Já foi um Já foi um Agora o outro Mais um outro Pronto Foi dois Caraca Não vi o cara aqui Mas tá Beleza Agora bora pro meio Você acha uma boa ideia? Eu acho uma perfeita ideia Hum Deixa eu ir pro meio E você vai Vai rushando pra ele dos outros Cara O que você acha? Ah É uma boa ideia também Eu também acho que é uma boa ideia Mas eu acho melhor Eu ir pro meio Porque lá no meio Sempre tem alguém que fez uma ponte Pra ele é dele Saca E aí a gente vai Aqui pro meio Pronto Tô aqui no meio Top Cadê você? Atrás de você Ah tá logo atrás de mim Então eu tô seguro Porque a gente é uma dupla A gente é a dupla perfeita Não é não Top Agora bora matar Esse amarelinho aqui ó A gente tem que ir O que? Eu tenho que ter e ter Então se a gente quiser ir pra ilha de alguém É só a gente ir Hum Vamos pro do amarelo? Sim A gente pode ir pro do amarelo Ainda mais porque eu tô tentando combar esse cara aqui ó Pronto Combei Só que ele não tinha esmeralda nenhuma Ele tinha sim Tinha quatro Ah então quer dizer que você roubou minha kill? É desculpe Tá não tem problema nenhum Top Só que o negócio vai ser o seguinte Eu tô pegando aqui As esmeraldas que acabaram de nascer E a gente vai pegar a obsidian Pra gente proteger a nossa ilha E a gente poder dar o fora dali Tá ligado meu irmão? Entendi meu irmão É assim que a gente vai fazer Tá pronto Peguei quatro esmeraldas Você tá com quatro esmeraldas A gente pode pegar logo a nossa obsidian E agora com a nossa obsidian A gente vai tá super forte A gente pode tapar a cama inteira agora né? A gente pode tapar tudo mano A gente pode tapar o que a gente quiser Tá Até o que a gente não quiser sabia? É... Não Nada menos Ah então tá bom Tá bom então Onde você tá? Trás de você Você tá logo atrás de mim? Beleza Tô comprando aqui A minha linda e maravilhosa obsidian Compra lá o seu resto Os seus outros pares de obsidian E aí a gente vai tá pronto Tá Deixa eu colocar aqui ó Aí pronto Tá tudo apoiadinho E você pode colocar as obsidianzinhas Aqui Aí Agora deixa eu... Vamos tampar aqui ó Com... Com a lã Pra parecer Nossa Eles só tão fazendo proteção de lã Só que no final das contas Tem uma grande proteção de obsidian Vai ser mais ou menos isso que a gente vai fazer E outra coisa muito boa É que a gente tem dois geradores de... Na realidade a gente só tem um né? É, mas eu tenho gosto Eu fiz uma espada de ar pra você Tá aqui no baú, tá? Ah, você fez uma espada de ar Mas eu tenho também Pode pegar a sua daí Que eu... Que eu acabei de pegar uma aqui pra mim Beleza Beleza Deixa eu só pegar aqui agora Um pouquinho de lã E aí com a lã Vou poder pegar um pouco de diamante E esse diamante ele vai ser muito bom Pra gente poder upar o nosso... Nosso... Nosso sharpening Ah, é mesmo? A gente precisa de sharpening Ah, eu esqueci Sim, sharpening é uma coisa muito importante Deixa eu ver A gente tem quatro diamantes Que é o certinho pra fazer o sharpening Que eu acho que é o item mais importante Agora de começo Só que aí depois A gente tem que pegar Aquele que quebra rápido, sabe? Hum... Ah, eu sei qual é que você tá falando Que é lá que a gente tem que... A gente tem que pegar o que quebra rápido Porque o que quebra rápido Vai fazer a gente comprar Os caras muito mais fácil Muito mais easy Vai ficar tudo muito... Muito... Muito tranquilo Realmente eu concordo Mas ó Eu tenho uma coisa pra falar O que você tem pra falar? Eu que eu já tô em cima da linha de um cara Então se você quiser vir aqui me ajudar Porque eu vou tacar a TNT agora Ilha do cara de quem? 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 Quem é esse cara? Aquela da onde você ficou de amante agora Hum... Então quer dizer que você está Em cima da ilha de um cara Só que eu tô aqui no meio Tentando combar Um cara Pronto Combei Esse cara tá de boassa Agora eu vou fazer o seguinte Top Deixa eu ver se não tem ninguém Indo pra nossa ilha Mas... Ah... Já entendi Onde você tá Você é rápido Topline Calma, calma Como assim calma? Porque o amarelo tava vindo pra nossa ilha Você acredita? O amarelo tava vindo... Não, mas eu matei o amarelo Lembre-se que tem dois deles Ai Você morreu? Não, quase que eu caí Não, relaxa Que você não vai cair não Comigo aqui eu não vou deixar você cair Top O que você poderia fazer se eu tivesse caindo? Eu ia te jogar uma enderpeel no void Se eu ia acertar a enderpeel Enquanto ela cai Ah, agora eu senti firmeza, hein Sentiu firmeza? Então, ó Seguinte Eu tô com três esmeraldas Você tem quantas esmeraldas aí? Você ia te falar que eu tenho nada Você acredita? Eu acredito, Top Não tem problema nenhum Mas o que acontece? Já coloquei umas esmeraldinhas aqui Eu vou guardar elas Pra eu pegar uma roupa agora De dinamante E a roupa de diamante Ela vai deixar a gente Ah, não, Negoso Me fala que você não tava com a esmeralda no inventário Não, não tava no inventário Mas, caraca Os caras já compraram arco e flecha E eles já tão vindo aqui Ai, ai Ele tá aqui, eu vou matar ele É o Aqua Ou é o Blue mesmo? É o Aqua Você quer ir pra ele? É melhor, né? Eles que me mataram É eles que a gente vai ter que matar É agora Vamos com sangue nos olhos A gente tem que ir com muito sangue nos olhos Porque a gente Nossa Olha só Olha que cara chato Olha o que o cara me compra O cara me compra o arco e flecha E ele acerta eu Quando eu tô na ponte Eu não acredito Que eu tô vendo um negócio desse, sabia? Lembre-se que tem um espalho aí pra você no baú, tá? Top Top, você é a pessoa aí A mais bonitinha do mundo, sabia? Bem preparada, né? Bem preparada essa pessoa mesmo Agora vamos aqui Deixa eu comprar uns bloquinhos Comprei uns bloquinhos aqui de boa Deixa eu colocar os blocos aqui E pronto Fica tranquilo que o bloco eu te dou aqui Pode vir Então, Top A gente vai ter que matar esse cara aqui, ó Eu vou tentar fazer uma ponte pro Aqua Vamos tentar derrotar esse Aqua Porque esse cara aqui Ele vai ser muito chato E a chance dele me dar uma flechada E eu morrer É muito grande Olha Não tô entendendo Dengoso, ele tá com diamante já, Dengoso? Hã? Ele tá com diamante já no corpo Ele tá com a roupa de diamante já? Esse cara deve tá muito forte Esse pai, ele tem até obsidian Eu tô fazendo aqui Boa, boa Peraí Você tem certeza que ele tem roupa de diamante? Absoluto E o arqueiro tá aqui, ó Ai, o arqueiro vai me matar, Dengoso Não Tenta não morrer pra ele Dengoso, Dengoso Morri Ah, Top Você morreu pro arqueiro Mas não tem problema, não O que a gente vai fazer? A gente vai tentar acabar com esses caras Olha o arqueiro, mano O arqueiro Esse cara é muito estranho Esse arqueiro é meio estranho, sabia? Por que que ele é estranho? Ele é estranho porque ele Tadinho dele Eu acabei de combar o amigo dele Mas ele tá mirando, sabe? Ele não vai me acertar Se ele me acertar Pô, mano Ele é demais É, claro Ele não me acertou Graças a Deus Então Tive uma estratégia, Dengoso Qual estratégia que você teve? Sabe como você se livra de um arqueiro? Com um arco Você vai gostar Não, você vai gostar Ah, como então? Só que é arriscado Só que você, quando eu for Ó, hoje eu vou até destruir o promesse do TNT Porque eu provavelmente morro Então quando eu for Você tem que vir bem atrás, tá? Eu tenho que ir bem atrás Beleza Então vai, tô indo Meu Deus Que isso? Tô indo, tô indo Tô indo, Dengoso Vou matar o arqueiro, vou matar o arqueiro Vou focar o arqueiro Meu Deus Vem, Dengoso Eu tô indo Tem um cara aí atrás de você Pô, mata ele Você matou ele? Matei o arqueiro Senão não o outro Não Não, eu não morri Tem trope, tem trope Tem gente na nossa ilha Comi, comi, comi O primeiro O primeiro está aqui Tá tranquilo Mata os caras na nossa ilha Só que eu consegui Derrotar a cama dos caras Beleza Meu Deus, hein Matou Conseguimos Conseguimos derrotar esses caras Foi de boa aça Nossa, foi tranquilo Tranquilo não foi Mas a gente conseguiu matar, entendeu Foi mais ou menos assim que funcionou É, graças a Deus, né É, pelo menos eu acho Pelo menos isso, né Pode falar Pelo menos isso a gente conseguiu Pelo menos finalmente eu consegui derrotar alguém, sabe Porque eu fico meio bravo, sabe Não, por que você fica bravo? Fico bravo porque sempre que eu vou derrotar alguém, entendeu Principalmente em ponte Nunca dá certo E aí, é Hoje deu certo Mas você gostou da minha estratégia, né Pode falar Sua estratégia, mano Ela é demais Falando sério mesmo Eu achei surpreendente sua estratégia Eu fiquei tipo Caraca, mano Olha ele, meu Obrigado Eu achei legal pra caramba Sua estratégia, top Foi bem top Foi top line Entendeu? Você entendeu? Foi bem top Entendi O trocadilho, né É, é um trocadilho E olha Os caras já estão tudo Tudo já Tudo já estão Emocionados Caramba, mano Eu não acredito Foi como o cara Eu como pra caramba, cara No meio do nada O cara me compra pra caramba E eu sou jogado pra fora É assim que acontece Beleza, então Só que os caras do Aqua O que? Vamos ver, Zingos Só tem um cara lá Só tem um cara no verde Só que olha Olha só esse cara aqui do Aqua Tentando vir aqui Em cima da gente Só que agora é só Ficar tranquilo Eu tô aqui Esse cara aqui Esse cara aqui E vamos derrotar Combei ele Ele tava com a roupa de diamante Isso foi um problema Porque eu tô com a de Iron Mas a gente comba A gente comba Não tem problema, né Top line Hum, ó Eu acho uma boa ideia Sabe o que? Hum A gente primeiro ir no Aqua Pra depois ir no verde Porque o verde só tem um Não, o Aqua já morreu Não, mas é o Blue Não é o Aqua Que você tava matando Não, o que eu tava matando Matando era o Aqua Mas aperta o Top Viu? Ah, entendi Agora eu entendi O que você tá falando A gente tem que ir no Blue Hum Ué Eu vou te falar uma coisa Que eu acho que você Vai ficar um pouco surpreendido O Blue Ele tá com uma fortaleza muito grande Até Então a gente vai ter que pegar Muita TNT, né A gente vai ter que pegar Muita TNT Eu tô dando um pulo aqui Sabe? Tem os dois caras aqui Dando uns pulos aí? Eu tô dando um pulo aqui Entendi Mas é um pulo pra morte? Não, não é um pulo pra morte não Esses caras aqui, ó Eles tão achando Olha o cara aqui Só tão achando mesmo, né Fala aí Tá achando Só que ele não sabe O que que é O combinho do Dengoso Gameplay De jogo Combar Esse cara Combei, combei, combei Beleza Combei um Eu matei um Só que não tem como matar outro E o cara tava com 38 ouros 38 Coi Dengoso Agora que isso aí Vai dar muito TNT pra gente Vai dar muita TNT E deve ser isso Que eles devem tentar tramar, né Cipá É isso mesmo Eles devem tramar De pegar muita TNT Pra poder derrotar todo mundo Só que o que acontece Eles tão cheios de esmeralda E eu acho que eles devem ter Ali no maravilhosa Obsidian já Que nem a gente tem, sabe Que era uma coisa muito difícil Mas é possível O que que você acha Que a gente deve fazer, Topline? Eu acho que a gente deve Focar eles bastante É, eu também acho isso Só que o seguinte Você matou o verde Você já tá matando o verde? Eu já Eu não podia? Ah, não Não tem problema Mas é o seguinte O que que eu vou fazer Vai ser o quê? Eu vou voltar Pra nossa ilha Antes que Alguém apareça E derrote a gente Sabe? Ah, é uma boa ideia Dengoso Então Sabe o que eu vou fazer? Hum Vou pegar duas T2 Pra gente E a gente vai ruxar Pelos cantos Entendeu? Pelos cantos A gente pode fazer isso mesmo Eu acho que é uma boa ideia Só que aqui Deixa eu comprar uma Isso aqui Isso daqui é bom Isso daqui Também é bom Beleza Eu tô com quatro Eu tô com Eu tô com um negócio Já de diamante Diamante já? É, já tô com um negócio De diamante Eu ia falar que eu tava com quatro Só que agora que eu lembrei Que eu tinha mais Eu tô com 38 ouros Esses 38 ouros A gente pode comprar um pouquinho De maçã dourada Mas eu vou comprar Bastante TNT Deixa eu comprar umas É, eu comprei sete TNTs E a gente consegue comprar Uma maçã só Não sei se foi uma boa ideia Nem é do capiroto, né? Nem é do capiroto Droga Mas não tem problema Eu tenho sete TNTs E é uma coisa muito boa Porque com sete TNTs A gente consegue sim Matar muita gente Pelo menos eu acho, né? Você acha, né? Cinco TNTs? Vixe Mais que bom Cinco não, sete Ô louco Eu tenho três aqui também comigo Então, beleza Você é o TNT guys Você sabe disso Eu vou te dropar duas Cada um fica com cinco E a gente vai ter que acabar Tem gozo Tem um cara aqui Filho de espada de gema Cadê você? Mas eu matei Ficou tranquilo Ah tá, beleza Porque eu matei um cara do Blue também Que dava com espada de gema Foi até fácil Fácil não foi Mas eu acabei matando eles Entendeu? Foi assim que funcionou É assim que se faz Nós somos mitos Nós somos dois mitos do PVP Mentira A gente não é tão mito, sabe? É, não é tão Mas dá pro gasto, né? Ai que susto É você Então, a gente pode fazer Um bastante bloco aqui A gente faz de tudo Pra acabar com esses caras O que você acha? De tudo, né? Olha aqui na minha mão Pega Nossa, você tem duas então Tá zoando Então, de gozo A gente vai ter que tacar Atrás da ilha deles O que você acha? Eu nunca tentei tacar Uma TNT atrás da ilha deles Mas é uma boa ideia, Top Já vamos então Pra ilha deles Como é que a gente vai Eu não sei como é que a gente vai Sabe? Top? Meu Deus Ah, você sabe Fica tranquilo Eu te guio, Dingus O Top começou a lagar Ou será que sou eu que tô lagado? Ué Não, calma Não é você não Mano, você tá me respondendo Depois de muito tempo Tem um azul no meio Tem um azul no meio Sério? Tem um azul no meio É, meu Deus O azul, o azul tá indo pra nós sair Eu sei, só que, tipo É, aparentemente Sou eu que tô lagado É, galera Vocês sabem que eu sofro Com um problema de internet Eu não tenho uma internet muito boa É um trampo muito grande Pra eu ter que upar vídeo pra vocês E, é Infelizmente Às vezes vai ter que ficar lagado mesmo Eu sei Eu peço mil desculpas Pra vocês por causa disso Porque se fosse por mim Não ia ser lagado Só que como Como não tem como, sabe? Não tem como Eu acabo sendo lagado Não tem como, né? Não tem como O Top, eu tô levando um hit Não sei da onde, mano Cara Eu acho que é a sua net Da América Central Tem alguma coisa muito estranha Porque tá tudo travado Talvez seja O quê? Eu morri? Vamos fazer o seguinte, ó Não, calma Ó Por que você tá lagadinho? Vamos fazer o seguinte, ó Esse aqui vai ser o plano Tá vendo aquele cubinho mágico ali? Calma aí É, eu ainda tô muito lagado Fala pra você que eu tô bem lagado É, eu tô lagado até demais Vamos tacar no cubo mágico? Aham E a gente tacando no cubo mágico A gente coloca Aham, beleza Beleza Eu vou falar pra você Que vai ficar um pouco ruim Eu já joguei, tá, Top? Eu também joguei agora Sei nem se isso daqui vai funcionar Porque é Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Vai lá Calma, calma Você ainda tem nem de gozo O cara tá vendo Eu não sei nem onde eu tô direito Quebra, 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 quebra Quebrou o tem gozo Top Me salva, Top Salvei tem gozo Agora o cara tá indo pra nossa ilha? Onde que o cara tá? Não, não Ele correu pro meio Vai lá pro meio Ele correu pro meio? Beleza Bora pro meio, bora pro meio Fica tranquilo Tô na ilha, fica tranquilo Você tá na ilha já? Aham, fica tranquilo A gente já é pra gente ganhou Ai, meu Deus Mas relaxa Tenta não matar esse cara Porque eu quero matar o último Deu um mó lagado, mano Deu um lag do caramba Eu não tava conseguindo Nem me mexer direito Você não tá entendendo, Top E ele acabou de chegar na nossa ilha, Top É, eu tô vendo Tá com TNT Mas fica tranquilo que tem a coisa Obsidian É, e ele não tem Ele não tem picareta Coitado Ai, tem gozo Eu não vou matar ele, não Tá, beleza Relaxa Ele não vai quebrar a nossa ilha Só foge aí E a gente vai acabar matando ele Vai, aqui ó Deixa, deixa Tá, vamos acabar com ele Agora E a gente acabou de ganhar A segunda partida, galera Então é mais ou menos isso Muito obrigado por ter assistido Até a próxima Valeu, falou e Tchau Nossa, você ainda tá aqui? O vídeo já acabou Mas você pode clicar aqui ou aqui Pra assistir outros vídeos do canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o like E ativar o sininho, beleza? Até a próxima Tchau 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 Tchau